Olá meus amigos bem-vindo ao canal Yohan do Mega Nunes pessoal e lembrando que esses anúncios são todos de OLX né E meus amigos, esses veículos a gente não vende nem o veículo, a gente não conhece o proprietário Então pessoal na hora da compra tomar muito cuidado né e olhar a venda de segurança né Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui o vídeo E tá aí pessoal, um F4 meio top né, bem arrumada mesmo E meus amigos vamos aqui para a descrição É um F4.1995, o valor desse carro é 65 mil Tá aqui o número para contato Pneu sem câmeras pessoal, tá aqui o outro número né Tá aqui o número para contato E município Marceó né, Alagoas Olá meus amigos, bem-vindo ao canal Yohan do Mega Nunes pessoal E lembrando a vocês pessoal que esses anúncios são todos de OLX A gente não conhece nem o proprietário de veículo né A gente não tem nenhum veículo para vender meus amigos Então pessoal, nada da compra Tem muito cuidado aí né, tem muito cuidado aí né Para não levar nenhum tipo de golpes né Então é como vocês podem ver pessoal Essa Volvo aí ó Essa Volvo aí ó Acho que ele dá Tá aqui a descrição Tá aqui a descrição Não vou ler tudo que é muita coisa né E município... É... Márceó no tabuleiro do Martins pessoal No estado de Alagoas Tá aí como vocês podem ver ó R$ 55.000 R$ 55.000 nessa Volvo né E vamos para mais um vídeo meus amigos ó Tá aí pessoal, mais um cavalinho aí para vocês verem ó Tá aqui que a parte do leite né Belichíssima Tá aqui pessoal com a... A carreta que vocês podem ver né Vamos para a descrição aqui né O proprietário ele pede R$ 110.000 né É um... O nome desse caminhão É um sinotruque né A7 manual 6x2 É em 2012 né E meus amigos É em 2012 É... Veículo de... Aceita troca o veículo de passeio né É... É... O lugar dele né Tá aqui no meu proprietário Falar com a Dilson É... Marreteiro e malandro É... Passos bem longe né Em 2012 Tá aí o município é Maceió né Bairro da cidade universitária meus amigos No estado de Alagoas Tá aí esse salto de caminhão né Vocês podem ver Prontinho aí para negociar E meus amigos É como eu falo para vocês né Na hora da compra O pessoal leva o seu mecânico né Para não passar perrengues Então para mais um... Tá aí meus amigos Esse Ford de carga aí Como vocês podem ver ó É... Todo bonitinho Todo pronto né É... É... Pessoal trabalhando aqui É no cargo né É... Vamos para a descrição aqui meus amigos É... É um Ford de cargo né Ó... É... É, um Ford de cargo né De Jaguús É... É um move Jã! É... O mercado de Paulo do E-F mikeris cobriu!!! 2,3,17... rolle! E meus amigos, qualquer compra de qualquer veículo, pessoal, sempre deve ser mecânico, né? Também eu estou lentinho mesmo, né? E pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, né? E vamos para a descrição. Aqui, o valor desse carro é 135.000, Ford Cargobal, 815. Excelente o carro, né? Está aqui, atrás 51.000. Freio a motor, freio a direção de água, que é só fácil. Cama, caixa, equipado, baú nas medidas, né? Está aqui, o telefone do proprietário. E meus amigos, outro município, Maceio, é o bairro Serraria, no estado de Alagoas. E pessoal, não esquece, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e sim, bora para mais um videozão aí.